Fala e gurizada mais um vídeozão aí do canal mano E hoje eu queria falar com vocês sobre um assunto muito bacana Que eu acho muito legal cara Vocês já perceberam, não sei se na cidade de vocês, mas na minha cara O público feminino mano, tá tomando conta das motocas cara E isso cara, eu acho muito foda porque saiu aquele, talvez um estereótipo Aquele estereótipo criado que a moto de mulher, moto de homem, moto de não sei o que Porra, a CG é moto de homem, é moto de trabalhador Mas não mano Isso foi quebrado cara, eu acho muito foda, muito foda Porque porra, eu sempre incentivei a minha patroa a comprar a moto dela, tá ligado? Até a moto dela E quando a gente não tinha, quando a gente tinha uma moto só, quando a gente tinha a nossa moto A gente dividia né meu Então, mas sempre foi criado esse negócio Eu que trouxe ela pra esse mundo duas rodas né cara E ela foi gostando, gostando e porra, quero a minha moto Cara, vocês não tem ideia meu, que bagulho foda Hoje ela tem essa Ninja 300, uma moto espetacular Ela sonha com outras motos e tudo mais Mas essa aqui era o sonho dela Pra começar nessa moto aqui Ela queria ter essa moto aqui como a primeira moto dela E com muito trabalho, trabalho pra caralho na verdade Ela Ela conseguiu mano E porra, a gente não tem dinheiro, a gente não tem nada A gente é uma pessoa pobre normal Mas com sonhos, com objetivos né E eu tô vendo muita mulher cara Com CB300, mano CB300, Twister Fazer é o Vipoca Fazer tem a patroa quebra de Fazer agora E cara, eu acho isso muito foda As Ninja 300 Moto 600, 750 Mil Então, cara É exatamente isso, mano Porra, porra, por que que a Por que que a Que que biz é a moto de mulher Por que que tal moto é a moto de mulher, tá ligado As mulheres são foda assim A patroa É A patroa, ela Antes de comprar essa moto aqui Ela não, pá É Vou dar de boa Vou dar não sei o que Claro, de boa, beleza Mano Ela tá pegando o gosto do bagulho, cara Porra, eu fico feliz pra caralho Que ela, que ela tá Ela tá curtindo, usufruindo Ela pega uma moto pra curtir, usufruir Pra ver o que que a moto proporciona pra ela Isso eu falei Essa é a minha pegada, entendeu A minha pegada é pegar uma moto E ver o que que ela me proporciona Torque de baixo Torque de alto Como é que é Como é que não é O que que anda O que que não anda Como é que ela se comporta Eu tenho o feeling da moto Ver o porquê que ela foi criada E o que que dá pra explorar Beleza E eu comentei várias vezes com ela Sobre isso Que porra Tem gente que compra a moto pra tirar foto Tem gente que compra a moto pra andar É Pra viajar de boa Tem gente que compra a moto pra correr Tem gente que compra a moto pra cortar giro Tem gente que compra a moto pra botar fogo Então foda-se, tá ligado Mas tem coisas que tipo Pá, pra mim não serve, tá ligado Pá, e eu dou graças a Deus Que pra patroa Não serviu também Que mano, é muito da hora A gente ter um O que a gente gosta, tá ligado O jeito que a gente gosta Transmitir pra ela E ela passar a gostar pra caralho também E a gente começar a andar junto Começar a A dar umas aceleradas junto E cara É muito 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 foda Eu não consigo nem explicar É Nem todo mundo Cara Tem a mesma sorte Mesma sorte Não digo Mas É Nem todo mundo Tem 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 essa mesma Esse mesmo ideal Esse mesmo negócio De Ter uma moto Pra certas coisas Entendeu As vezes o casal Não dá Um casal gosta de uma coisa Outra gosta de outra Ou Ah, uma gosta só de carro Outra Outro gosta só de moto Enfim Mas isso é de cada um Cara, agradeço Por ter uma Parceira do meu lado Isso é muito foda E ver ela nesse mundo É sensacional E eu tenho certeza absoluta Que ela vai levar isso Pro resto da vida dela Isso é muito foda É top É top demais Ter essa visão aqui Isso aqui Isso aqui Não tem preço Isso não tem preço E é isso aí Mano É isso aí Pra mulherada Que tem vontade Ou pros caras Que estão assistindo Esse vídeo E tentam incentivar A mulher de vocês A andar Cara Vão aos poucos Vão aos poucos Vai na garupa dela Vai incentivando Vai fazendo ela pegar gosto Ela vai vendo Como é que ela vai gostar De andar O estilo dela Qual é o estilo dela O que ela gosta E era isso aí Cara Espero que Todo mundo que goste Todo mundo que viva Nesse nosso mundinho Duas rodas É Posso usufruir De momentos Que nem esses Que cara Pode ter certeza Que é Uma das melhores Sensações Que tem Pra quem vive Nesse mundo Nesse mundo Nosso de moto E tudo mais Então Mulherada Mete marcha Mete marcha Ai a moto é pesada A moto é alta Mano É questão de É questão de De preparo É questão de jeito Tudo é jeito Tudo Tudo dá pra se ter um jeito Pode ir na fé Que depois que a roda Estiver girando O peso acabou Tudo acabou Ai tenho medo de parar Mano Onde tu for parar Dá uma olhada Para firme Para com segurança Para tranquilo Vamos dar uma banda É isso aí Isso aí Ela passou por isso Alguns caras Não passam por isso Porque já Já são criado A É A Pegar e meter Um terror Né cara Meter um terror Que compra a moto Para correr Para andar Para fazer o diabo E Mas a questão é assim Quem dos caras Uma coisa que você Você tem que entender Quem dos caras Que tipo Ah foi ter moto Depois É E não tem aquele Aquele sangue nos olhos Tipo Pô vou comprar uma moto Para correr Fazer um Satanás Que nem a gente faz Com essas porra Eles também andam De boa Tá ligado Eles andam Devagarinho Se cuidando Ai ai meu Deus do céu Não sei o que Entendeu Eles também andam assim Tá ligado Então porra Não tem muito Não tem muito A questão de estereótipo É a questão de gosto É a questão de vontade Se vocês tem vontade De fazer alguma coisa Façam cara A vida é muito curta A vida é muito curta Para você se apegar Em bobagem É isso ai É isso ai Cara Um passo cada vez E Pau na máquina E é isso ai Valeu Acho que eu já falei Falei o bastante Vocês já Já entenderam E é nóis Segurei a dois